Nova Hilux 2019 foi instalado as lâmpadas de LED da marca Alteza. Melhor visibilidade sem ofuscar a visão dos outros motoristas. Instalamos também o módulo para a subida automática dos vidros e o módulo para o rebatimento automático dos retrovisores em um toque no telecomando. Este módulo vem com a função descida automática dos vidros. Targa som, a qualidade que se ouve.